Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera, querida, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que vocês sejam todos bem. Gente boa! Então, hoje eu quero mostrar pra vocês um replante que eu tô gostando muito, eu tenho feito a experiência já faz algum tempo, tenho tido ótimos resultados, assim, uma experiência muito, muito boa mesmo. Pra quem tem dificuldade de rega, nunca sabe se a orquídea tá seca ou se não tá, se é época de molhar, se não, se as raízes estão boas ou se não estão. Então, eu achei um replante bem bacana, esse replante que eu vou mostrar pra vocês, essa experiência nova, é o replante no vidro. Gente, é muito legal, dá muito certo, eu acho muito assim, nossa, eu acho linda, é um replante maravilhoso, que nem essa daqui, eu tirei ela do substrato que ela estava, né, quando eu comprei a muda e essa taça aqui, olha, que coisa mais linda do mundo, essa taça eu comprei, paguei bem barato nela, não comprei caro, eu imagino se comprar pela internet, vai comprar, vai pegar mais barato ainda e é muito legal, olha o enraizamento, olha as raízes novinhas, que coisa mais linda, sinal que ela se adaptou muito bem, se replanteiu. Aí eu coloquei essas presilhinhas aqui, olha, aquelas presilhinhas que já vem no, que já vem no, quando a gente compra, né, ela vem segurando, firmando a haste floral. E aí pra ainda dar um pouquinho mais de, pra ela não ficar caindo no vidro, eu coloquei esse dutorzinho aqui, pra apoiar ela, mas assim que ela vai soltando mais raiz, ela por si, ela já vai se acomodando nesse vaso. Olha lá que bonitinha, ainda tá soltando folhinhas novas, muito lindo. O vegetal, olha, não sentiu nada, desde que eu mudei, ela só tem desenvolvido. Então, olha que experiência maravilhosa, quando a gente vai dar uma orquídea de presente pra alguém, muitas vezes a pessoa não sabe cuidar, né, você sabe, você vai dar aquela orquídea pra pessoa, mas muitas vezes sabe que a pessoa vai perder, e a gente não quer que perde um presente que a gente deu, né. Então, é uma ideia muito boa. Esse aqui, ó, nesse vidro aqui, olha que vidro bonito, é um vidro que eu tinha de guardar bala, bolacha, essas coisas, e eu coloquei essa bonitona, e ela, olha, deu super certo também. Essa daqui ainda não tá aparecendo raízes novas, não. Primeiro eu coloquei essa daqui, nessa taça, né, deixei, foi esse aqui, foi um teste, foi a primeira que eu tive, deve já fazer, acho que uns dois meses, um mês, é, acho que uns dois meses, mais ou menos, essas raizinhas novas, ela já saiu depois que eu coloquei nesse. Daí eu vi que deu certo, que ela gostou bastante, nem murchou, tirei, as raízes não secou, geralmente quando a gente faz uma replante, as raízes secam, né, e essa daí nem secou. Aí eu coloquei essa daqui também, e essa daqui pra dar mais firmeza, né, que ela tá com menos raízes, o vidro, eu achei, é mais fundo, né, pra ela não ficar afundando no vidro, eu coloquei esse estutorzinho aqui, pra, pra firmar, pra dar firmeza, e ela ficar firme no vaso, olha, ela não fica mexendo, fica balançando, ela vai ter, ela vai soltar mais raízes, ela vai sentir firme e vai soltar mais raízes. E assim, eu vou conseguir ver, perceber, quando ela precisa de água ou não. Por exemplo, essa daqui, ela já tá com as raízes mais, é, não tá tão verdinha, né, quando ela tá com a raiz bem verdinha, ela ainda não precisa de rega. Quando ela vai ficando com a raiz bem esbranquiçada, bem prateada, aí ela precisa da rega. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo do replante, aí bem no finalzinho, eu vou dar uma dica sobre a rega e a adubação. Mas é muito tranquilo, é muito legal, e dá um excelente resultado. Eu acho que vocês vão gostar, assim vocês podem aproveitar esses potes que vem com, ah, esses potes de conserva. Olha, eu tenho esse aqui, ele é bem grandão. Eu vou fazer um replante com vocês hoje, pra vocês verem certinho como que eu faço esse replante. Imaginou que lindo esse pote aqui, cheio de raízes, que maravilhoso que não deve ficar, né, só o vegetal, gente, já é maravilhoso. Imaginou ele cheio de flor? Que lindo! Eu gostei bastante. Então, eu vou explicar pra vocês o passo a passo de como eu faço esse replante. Antes de mais nada, eu coloquei ela, eu molhei bastante ela, eu coloquei alguns minutos, ela mergulhada, fiz a rega por imersão, lavei as folhinhas, deixei ela bem bonitinha, olha, pra respirar, pra ficar mais mole, pra mim tirar ela do substrato. Eu acho que a gente fazendo assim, ela fica mais fácil de tirar do substrato e não vai danificar as raízes. Aí você pega esse vaso, você vai apertando ele de levinho, vai apertando, apertando, pra ele soltar mais fácil do vasinho. Porque às vezes ela tem algumas raízes grudadinhas no fundo e ela vai soltar com mais facilidade. Olha que dozinha, essa daqui ela já tava sentindo, olha que judiação. Ela já tava sentindo por falta de replante, algumas raízes já estavam secando, já tava perdendo algumas raízes. Eu sempre gosto de replantar, gente, ou faço o replante na pedra brita, ou eu faço no carvão. Olha esse copinho que ela vem aqui por dentro, esse famoso copinho, a buchinha. Geralmente essa buchinha que vem aqui dentro, ela fica muito encharcada, que ela faz, ela dá apodrecimento, perder as raízes. Olha, as raízes do meio já estão podres, olha que judiação. Ela já tinha perdido essas raízes. A minha mocinha, essa linda escolhida de hoje, tá limpinha, olha, já tirei todos os resíduos, limpei, lavei, deu um belo de um banho nela. Fui conversando com ela, a planta também gosta de carinho, gosta de amor. Não adianta querer cultivar orquídea ou qualquer planta se você não tem amor. É igual uma criação, tudo que a gente vai fazer tem que ter amor. Aí você vai encaixar ela nesse vidro. As raízes estão bem molinhas, porque já ficou ali, né, tá bem hidratada, bem molhadinha. Eu vou encaixar ela nesse vidro. Só vou colocar ela aqui dentro com jeitinho, pra não quebrar as raízes. Vai virando ela na boca do vidro. Vai apertando aos poucos, sem forçar muito, pra não quebrar, né. Que dá uma dozinha quando a gente quebra a raiz de ação. Se ficar alguma raizinha com as pontas pra fora do vidro, não tem problema nenhum. Ela se sobressai do mesmo jeito. Uma boa parte você coloca pro lado de dentro do vidro, alguns vão acabar ficando pro lado de fora. Mesmo porque depois ela vai crescendo, algumas raízes, ela vai ficar pro lado de fora. Aí eu vou pegar um palitinho. Isso aqui, como já faz parte do meu trabalho, é um palitinho de manicure. Eu vou dar mais firmeza pra essa planta. E eu vou pegar, bem de pertinho, pra vocês conseguirem ver. Eu vou passar... Vou colocar aqui. Olha, eu vou passar este palito entre os meios... Pro meinho das raízes. Eu vou entrelaçando ela entre uma raiz e outra e a tampa do vidro. Coloquei um. Agora eu quero colocar o outro do lado de cá. Porque eu quero que essa planta tenha firmeza. Eu quero que ela se sente firme. Eu quero que ela se sinta segura nesse vidro. Olha, já daria até pra mim deixar ela desse jeito. Mas eu quero que ela ainda fique um pouquinho mais firme. Aí eu vou pegar esse terceiro palitinho. Eu vou procurar entrelaçando aonde eu imagino que ela vai ficar mais firme. Com cuidado com as raízes pra não machucar, pra não quebrar. Não é o replante mais fácil do mundo? É o mais fácil, que dá super certo. As raízes dela vão ficar bem soltas. Ela vai ficar linda, ela vai ficar maravilhosa. Vai encher esse vidro. Agora eu vou dar uma dica de como molhar. Nunca esqueça, se as raízes estiverem verdinhas, elas não precisam de água. Quando elas soltarem, quando ela for soltando... Opa, morri aqui. Quando, conforme ela for soltando as raízes, for enchendo o vidro, ela vai se ajeitando. Não precisa você se preocupar em deixar ela arrumadinha aqui dentro das raízes, não. Ela em si, ela vai se organizando, vai se ajeitando aqui. Ela vai se ajeitando e vai ficando bem arrumadinha no vidro. E o desenvolvimento é muito, muito rápido. Rápido mesmo. Pelas raízes estarem todas livres, ela tem a necessidade de enraizar rápido, porque a função da raiz, o que que é? É segurar a planta, é dar firmeza na planta. Como ela tá com as raízes todas soltas, ela vai ter que procurar soltar mais raízes pra ela ter firmeza, né? É um jeito que ela tá meio que se agarrando, se segurando, pra ela se sentir mais firme. Aí, quanto à rega, o que que você vai fazer? Você não pode cobrir esse caulinho aqui de água, né? Eu, geralmente, eu coloco até aqui, aonde ela inicia a raiz aqui embaixo. Eu não encho muito. Eu vou até colocar um pouco aqui, só pra vocês verem. Ó, mais ou menos assim. Ó, tá dando pra ver certinho a marca aqui. E ele, o bulbo dele tá aqui em cima, olha. Ó, termina as raízes aqui. Então, aí você pode deixar um pouco, se tiver muito calor, se tiver com as raízes muito secas, pode deixar uns 5 minutos, uns 10 minutos, mais ou menos. Ela vai ficar com as raízes bem hidratadinhas. Até essas raízes dela que saem pra fora, que tá meio esbranquiçada, ela vai ficar bem verdinha. A hora que elas estiverem todas bem verdinhas, essas raízes, aí você joga essa água fora, ou reaproveita e joga em outras plantas, enfim. Lembrando, gente, deixando alguns minutos, você vai escorrer essa água. Não deixa a água no vidro. Você vai tirar todinha essa água. Joga tudo, deixa sem nada. Daí, conforme você joga toda a água, ela vai ficar algumas gotinhas só de água no fundo, que dá as raízes que vai escorrer. Mas não deixa, tipo, tem um dedo, não deixa nada. Tira todinha a água, ela tem que ser guardada igual tá essa daqui, ó. Sem nada de água, não tem nada, nada de água no fundo. Eu não conselho ninguém deixar água, não. E esse replantio, gente, é só pra sombra, que nem eu cultivo dentro de casa, é pra deixar no cultivo dentro de casa. Não é lindo? Olha que coisa mais linda você fazer um arranjo desse aqui, pra dar de presente, ou pra deixar na sua mesa. Eu achei maravilhoso. O que vocês acharam do replantio? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, dá aí seu joinha. Se inscreva no canal, pra quem ainda não é se inscrito. Essa foi a dica de hoje, gente. Eu acho que é uma dica bem boa, que vale a pena tentar. Vocês podem reaproveitar os vasos que vocês têm em casa, o jarro velho e potinho que vem com... 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 de conserva. Essas coisas, coisas que iria jogar fora, né? A gente pode reaproveitar. A dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho gostado muito, tenho dado um excelente resultado. Se é bom pra mim, creio que isso vai ser bom pra vocês também. Beijo grande, galera. Até a próxima, se Deus quiser.